Do Thiago, eu vou mandar pra vocês Quem não lembra das antigas cartas de escola? Então eu fiz assim Você lembra das antigas cartas de escola? Pois é meu bem, tô escrevendo nesta hora Embora que para muitos, isso é careta Mas é que o rap original pede papel e caneta Desculpe a letra, se tá mó treta, não liga não Eu descobri que nessa vida o que mais vale é a intenção E nessa carta não faltou O coração que eu desenhei revela que é de amor Amor que vem do alto, amor que vem do céu E vai formando poesias dentro de um papel Amor que é construtivo, jamais vai se acabar Amor que vem do brilho intenso do olhar Amor que vem do beijo, louco, apaixonado Amor que vem do abraço, gostoso, apertado Amor, deixa a saudade quando não pode ver E essa é a mesma saudade que eu sinto de você Por isso que eu parei, meu bem, pra escrever E recordar alguns momentos ao lado de você Tipo a primeira vez em que nos conhecemos Meu coração bateu mais forte, não tava entendendo Foi diferente sim, aquele seu sorriso E eu perguntei assim, será que é comigo? Meu Deus, faço um pedido Se for da tua vontade, eu quero ela do lado Até a eternidade O tempo foi passando E a gente conversando E a nossa relação se aperfeiçoando De repente um simples pedido Então foi feito Que tal orar por isso? E por Jesus no centro Propósito atendido Pedido atendido E agora duas vidas Estavam se unidas E uma nova história Por Deus já tava escrita Um salve pra galera ali, ó Salve aí galera MC Russo e Tiaguinho MC Russo